É, o meu soft é melhor que o seu. É nada, o meu faz a radiosidade instantaneamente. É, só que o meu é melhor para modelar. E daí? O seu não renderiza direito e é tulhado de plugin. Você tá com inveja, porque o meu soft tem mais plugin que o seu. Bah, que mau gosto este seu programa aí, não presta e ponto. Ei, 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 vocês dois aí. Não adianta brigar, tem que haver respeito entre profissionais e os programas. Isso não leva a nada. Não adianta brigar, tem que haver respeito entre profissionais e os programas. Não adianta brigar, tem que haver respeito entre profissionais e os programas. Não adianta brigar, tem que haver respeito entre profissionais e os programas.